Pessoal, tá afim de concorrer a um PS5 novo na caixa, com nota fiscal e garantia? Clique no primeiro comentário que vai estar fixado e participe da nossa ação. É surreal! Com R$ 1,00 você pode estar ganhando um PlayStation 5. Não é só isso, você pode ganhar prêmio de top comprador, de segundo e de terceiro também. E promoções pra você ainda aumentar suas chances comprando mais bilhetes. Não fique fora dessa, corra lá e participe. Salve rapaziada, beleza? Vinas que vos fala e temos uma novidade aí em torno do PlayStation 5, tá? Um dos sinais de que o desbloqueio do PlayStation 5 só está avançando o cenário inteiro em peso, trabalhando pra que algo aconteça, né? E de bom, né? Algo de bom. Não adianta acontecer algo pouco relevante, mas sim algo de bom em torno aí do PlayStation 5 para usuários do PlayStation 5 aí que tem uma versão de firma compatível com o desbloqueio. Eu fiz o último vídeo ontem, tá? Se você não viu, aproveita, clica aqui no card e veja, tá? As novas versões de firma que serão aí compatíveis com o desbloqueio, tá? Então é o seguinte, vídeo legal, bacana, eu peço pra você aquele seu likezão. Se não conheceu o canal, é muito simples. Clique aí no botão inscreva-se. Siga-me também nas redes sociais. Vou soltar a vinheta rapidinho e já continuamos com o vídeo. Os primeiros backups do PlayStation 5 a serem lançados são demos. Ainda não é possível você estar utilizando fake PKG de PlayStation 5 devido às restrições do HV. Mas agora o desenvolvedor Lighting Mods, responsável inclusive pelo ETA-REM, pela primeira vez, depois de uma grande quantidade incrível de trabalho, está lançando o primeiro backup do PlayStation 5. O título é jogável, portanto pode ser lançado sem ter que adicionar um suporte a fake PKG. GTA 3 The Definitive Edition em seu PlayStation 5 rodando via Items E-Flow, meus amigos. Sim, ele está utilizando uma Homebrew conhecidíssima aí no PlayStation 4, qual eu cheguei a trazer vários conteúdos aqui, que é um gerenciador de jogos, que é o Items E-Flow. E ele está executando essa demo exatamente pelo Items E-Flow. E ele também está usando uma versão beta do ETA-REM, a 1.2. Ainda não foi lançada aí pra comunidade, tá? Diga-se de passagem isso. O firmware utilizado nessa situação aqui seria a 4.03 do PlayStation 5. Usando uma demo do jogo Matrix, aquela tech demo que saiu um tempo atrás. Uma demo abandonada, né? Basicamente, quem não conseguiu baixar na época, não consegue achar mais hoje. Se você, pelo menos, fez um download dessa demo, ela vai ficar na sua biblioteca. E aqui o Lighting Mods conseguindo testar essa demo da Matrix, que é de nova geração, tá? Não existe essa demo aí para um PlayStation 4. Até porque usa Unreal Engine 5 e não tem no PlayStation 4, né? Não é compatível, já é uma tecnologia velha. Ele também está dizendo que você precisa ter o dumping pra estar podendo executá-las. Breve, breve, deve estar pintando aí um tutorialzinho aí bem legal pra saber como você vai utilizar essas demos aí no seu PlayStation 5 nada republicano. Ele também executou a demo Maiden, né? A do Village, lá do Resident Evil Village. Conseguiram aí fazer a execução dessas demos porque elas são gratuitas. Não existe uma licença específica pra quem possibilite elas de funcionarem. Esses dumps que são executados são livres de DRM. São obtidos via FTP e graças à carga útil do Spectre, que envolvem aí o App Zero, o e-boot, mais módulos, mais meta-arquivos. É possível fazer esses jogos demo funcionarem no PlayStation 5. Interessante isso. Confesso que eu fiquei até surpreso, né? Quando me mandaram isso. Um abraço aí, The Last. Nosso brotherzão sempre atento ao cenário, passando pra gente essas informações. Eu fiquei até surpreso com isso. Eu, inclusive, olhei muito rápido e achei que fossem backups de PlayStation 5. Os jogos full mesmo. Eu falei, caramba, será que agora vamos ter finalmente o desbloqueio 100% do PlayStation 5? Mas depois eu fui me aprofundando, fui lendo mais um pouco e vi que eram só demos. Já me arrisco a dizer que não vai demorar muito pra conseguirem estar entregando aí novas homebrews para o PlayStation 5. Jogos fake PKG do PlayStation 5 não acontece realmente devido a essa restrição do HV, né? Que é algo muito complicado de se derrubar, né? É uma armada de proteção que impossibilita ali o acesso a terceiros, né? Então, assim, é muito complicado. Mesmo que você se mitigue um ataque ali, ter sucesso ao Hypervisor, né? Agora vamos aguardar novas notícias aí pra saber o que vai se desenhar. Quem sabe até esperar um tutorial de jogos demo de PlayStation 5 rodando no nada republicano, né? Bacana isso aí. Então, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe esse likezão de respeito. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Eu vim aqui também te fazer um convite. Amanhã fui convidado pra participar de um podcast aqui da região. Onde vamos abordar diversos assuntos aí envolvendo aí o cenário hacking PlayStation 4 e PlayStation 5. Fazendo algo em torno da comunidade gamer. E aqui também do canal Explosão do Game. Vou deixar o link pra você se você tá se inscrevendo no canal deles. E amanhã, às 8 horas, eu te encontro lá. Vou chegando lá. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho